Interditada por conta das obras do metrô, a Rua das Locadoras tem previsão de reinauguração para o final do mês de outubro. A rua tem o objetivo de desafogar o trânsito para as pessoas que desejam sair do Aeroporto Internacional de Salvador com destino ao litoral norte. De acordo com o secretário de Trânsito, Transporte e Ordem Pública, Capitão Olinto, a obra de construção do viaduto é uma intervenção da CCR Metrô Bahia. A Rua das Locadoras está passando por uma intervenção através da CCR, que foi a construção de um viaduto com ciclovia que está passando por cima da linha do metrô. Então nós temos uma previsão de inauguração no final do mês de outubro. O secretário destaca ainda a importância da via para acesso ao município. E é de suma importância para o município, já que é uma alternativa de entrada e saída em Lauro de Freitas, vindo de um equipamento extremamente importante para o turismo, para o comércio, para a economia, que é o aeroporto. Então do aeroporto agora, quem vier do aeroporto para acessar o litoral norte do estado, o fará pela Rua das Locadoras e que vai dar a Lauro de Freitas mais um acesso de entrada e saída de uma forma bastante segura e eficiente.